Brotei! Eita porra Fala comigo bebê Eu sou Sabrina Maia e esse é mais um vídeo Pro meu canal Então como vocês sabem Eu não tô podendo usar minha vinheta Então obviamente não vai ter vinheta Nesse vídeo É isso E bom, como vocês já viram no título no vídeo de hoje Eu vou expor os segredos De alguns dos meus inscritos Vou expor ela na internet E é o seguinte Como alguns de vocês sabem Eu não sei se todo mundo sabe Mas eu tenho Um quadro de confissões aqui no canal Na verdade eu tinha né, porque faz tempo que eu não gravo Um vídeo de confissões E como o próprio nome já diz É o seguinte, vocês me mandam confissões no direct Do meu Instagram e eu leio aqui Só que o que é que acontece Tem gente que não conhece a palavra limite E acabam me mandando um negócio do tamanho da bíblia Aí pra eu ler fica cansativo E também fica chato pra quem tá assistindo o vídeo É a verdade Entendeu? Aham Daí eu deixei aquela caixinha no meu Instagram Pra vocês me mandarem os segredos E as confissões nela Pra ser até mais fácil de eu pegar E ler em vídeo Então é isso Sem mais enrolação E vamos começar esse vídeo E antes que eu esqueça Eu não vou deixar o user nem a foto da pessoa Tá? Eu vou riscar e vou colocar só o nome dela Porque daí A pessoa que mandou vai saber que foi ela né E se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Que me ajuda bastante Se inscreve no canal aí também E é nóis Então vamos começar com a Tamiris Ela mandou assim Eu já paquerei um professor Só pra não repetir E a gente acabou ficando Olha Coragem né E assim Isso já aconteceu Numa escola que eu estudei Mas assim Como eu falei né Coragem Porque eu não me passaria pra esse tipo de coisa não Mas assim Não estamos aqui pra julgar ninguém né Até porque Quem só é pra julgar os outros Estamos aqui pra expor o segredo dela mesmo Dela e Do resto do pessoal E é isso Esse é o segredo da Tamiris Ela paquerou o professor Pra não repetir de ano E no final eles ficaram É Vamos pro próximo né Essa daqui falou assim Já flertei com vários meninos Namorando Eu sempre atiçava e corria Porque eu namorava Mas assim Traição não é só beijo na boca Desejar outra pessoa Enquanto você namora É traição sim Então de um jeito ou de outro A pessoa que você namora É corna do mesmo jeito Mas enfim Vamos pro próximo E essa daqui É a Isa E ela falou assim Que já fez Um lepo lepo Na porta da igreja E sentada Detalhe Tava tendo culto Me perdoa Deus Não Deus não vai lhe perdoar Você vai descer pro inferno De tobogã Entendeu Vai chegar lá com estilo Mas por que na porta da igreja É algum fetiche Não consigo entender Vamos pro próximo Essa daqui é a Clara E ela falou assim Acho que gosto de mulheres E tô namorando um homem O que eu faço? Ai não se esconde Vem pro sapabonde Ai mulher Eu não sei Porque tu tá dizendo Que acha que gosta de mulheres Tu não tem certeza Tu só acha mesmo Pra tu ter certeza Tu vai ter que beijar uma Então acaba o teu relacionamento E vem Não se esconde Vem pro sapabonde Essa daqui agora É a Mirelle E ela falou assim O namorado da minha amiga Tá dando em cima de mim Conto pra ela Ela é do tipo barraco Sim Conta Claro que conta Porque acima de tudo Ela é sua amiga Então Numa amizade É bom a gente ser transparente Com a outra pessoa Sabe Então você deveria sim Contar pra ela E outra coisa mulher Filma esse barraco Esse babado E manda pra mim Que eu quero ver a briga Eu adoro um barraco Adoro um babado Gritaria Confusão Amo Essa daqui agora É a Malu E ela falou que O segredo dela É que ela passou Três dias sem tomar banho Menina por isso Que eu tava sentindo O cheirinho mais estranho Aqui em casa Era tu né moleque Não gosta de tomar banho Meu Deus Se passa Daquele casa Eu tava sentindo A mulher Tem vergonha Eu fico imaginando Como é que não tá A situação lá embaixo Que nojo Coragem Essa daqui é a Débora E ela falou assim Minha primeira vez Foi debaixo de um caminhão Em uma festa Com umas 400 pessoas É um lugar muito inusitado Pra uma primeira vez Meu Deus Maga me diz Esse foi um fetiche Ou tu tava com muita vontade De dar Pra poder ir pra debaixo De um caminhão Meu Deus Coragem E ainda mais numa festa Esses jovens De hoje em dia Essa aqui agora É a Dani E ela falou assim Já tentei tirar Minha virgindade Com meu próprio dedo Menina do céu É tanto amor próprio Que ela mesmo Resolveu que ia tirar A própria virgindade Ai Não consigo Essa daqui agora É a Letícia E ela falou assim Dei na cama Da minha mãe Mas peraí Não vamos tirar Conclusões precipitadas Porque ela não especificou O que foi que ela deu Na cama da mãe dela Mas eu tenho certeza Que foi Essa aqui agora Essa aqui agora é a Vitória E ela falou assim Um dia eu fiquei com meu primo Mano Foi muito bom KKKKK Gente Esse negócio de pegar primo Eu achava que era meme Mas é real Coragem né Essa daqui agora é a Tyler E ela falou assim Namorar mulher Eu namoro Mas a vontade de te pegar Não morre E aí Broto Não Não brota Porque alguém precisa Respeitar o seu relacionamento Então eu vou fazer isso Entendeu Beijo Esse povo tá pensando Que eu sou Só o que é Mas meu Deus Essa daqui agora É a Lari E ela falou que O segredo dela É que ela tem Tapa na cara Me prove que é verdade Deixa eu dar um tapa Na sua cara É não É brincadeira Porém depende É brincadeira É sério É brincadeira Eu não consigo Falar nada sério Aí parece que eu tô Mentindo Que saco Mas enfim Vamos pro próximo Não tem próximo Acabo E bom Esses foram alguns Dos segredos de vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E ative o sininho Das notificações Pra você não perder nada Me segue nas minhas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Principalmente no Instagram Que tá na descrição do vídeo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo